5. Devemos prestar atenção ainda no uso da linguagem conotativa, que é figurada para expressar uma mensagem. Nesses casos, quando alguém compreende algo no sentido literal, quer dizer, ao pé da letra, a interpretação se dá de forma totalmente distorçada. Vamos observar esse quadradinho aqui, esses quadrinhos. Prova escrita, história nacional, responda as seguintes perguntas. Psssiu, ajuda-me nessas quem ocupou pela primeira vez a cadeira presidencial em nosso país, hein? Psssiu, e anteriores governavam de pé? A colega que pede cola mafalda não entendeu que a pergunta da prova se referia ao primeiro presidente do país. Ela compreendeu ao pé da letra, como se o professor quisesse saber quem, de fato, sentou pela primeira vez na cadeira. Essa compreensão equivocada é o que constrói o humor desse texto e de inúmeros outros textos, como acontece na tirinha a seguir. Helga, esposa de Agar, utiliza-se da linguagem figurada para criticar a falta de colaboração dele. Prova escrita, história nacional, responda as seguintes perguntas. Ajude-me nesta, quem ocupou pela primeira vez a cadeira presidencial em nosso país? Nossa, essa tirinha aqui, ó. Agar, passa o dia todo trabalhando e você não levanta nem um dedo, né? Aí ele levantou o dedo, tá vendo? Ele levantou o dedinho dele aqui, ó, já que ela falou que ele levantava o dedo. As figuras de linguagem são recursos expressivos, muito importantes, pois produzem diferentes efeitos. Muitas vezes, quando não queremos ofender alguém, buscamos suavizar o modo de apresentar uma crítica. Procuramos uma forma eufemística para dizer algo desagradável. O quadrinho a seguir exemplifica o modo de falar do com eufemismo. Gente como a gente, Mark Cullum. Seu pai ficou irritado quando contou para ele que foi reprovado? Não, ele ficou orgulhoso. Orgulhoso? Disse para ele que eu tinha sido academicamente rejeitado. Não disse que eu tinha sido reprovado. Eufemismo é uma figura de linguagem que se caracteriza por suavizar alguma afirmação desagradável. Eufemismo. Você é bonitinha. Do mesmo modo, em outras situações, o exagero no enunciado é importante para revelar a dimensão daquilo que queremos dizer. É o que vemos nos quadrinhos. De acordo com você, eu cometi um milhão de erros, não é? Bem, um milhão de erros aqui, um milhão de erros ali. E os erros começam a tomar vulto. A hiperbole é a figura de linguagem em que se exagera o enunciado. Hiperbole. Quantas pessoas fazem hiperbole, gente? Ampliando sua dimensão. Quantas pessoas ampliam hiperbole? A metáfora, por sua vez, é uma forma de expressão que se baseia na comparação implícita entre elementos de natureza diferentes. Observamos a figurinha a seguir. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. A bicicleta ergométrica. Na fala do menino, pedalar sem sair do lugar é uma metáfora que resume a vida do pai dele. Nesse texto, o exercício praticado ganha outra dimensão. Além da comum, assume um sentido figurado. Na tirinha a seguir, o personagem, ao cumprimentar o capacho como colega, define-se como igual. Então, entendemos assim que ele se sente um pouco valorizado e muito pisado no seu ambiente de trabalho. O capacho é esse aqui. Ah, você serve de capacho para os outros, né? Ah, bom dia, coleguinha. Ele falou para o capacho, que é o tapete. Tapete chama capacho, mas também aquelas pessoas que pisam nos outros, que a pessoa pisa nela, deixa ela ser pisada, é um capacho de soma de capacho. Você é capacho de fulano, ela te pisa até dizer que chega. A música a seguir de Aldir Blanc e João Bosco também se vale da metáfora para definir o amor. O amor é um falso brilhante. No dedo da debutante, o amor é um disparate na mala do mascate. Observe agora a charge a seguir, publicada em 2014, na ocasião da morte de três escritores. Repare que a palavra pena, na segunda fala, é uma metonímia da profissão deles. João Ubaldo, Ariano e Rubem Alves, uma pena. Por outro lado, ganhamos três grandes penas, porque eles morreram, né? Um falou, João Ubaldo, Ariano e Rubem Alves, poxa, uma pena os três morrerem, né? O outro anjo falou, por outro lado, ganhamos três grandes penas, né? Já que a gente chamou isso de pena. Metomínia, metonímia, é a figura de linguagem e que a transposição de significado é baseada em uma relação lógica de proximidade entre os termos. Ainda em relação aos aspectos semânticos, é importante ficarmos atentos ao uso do duplo sentido de palavras e expressões. Em muitos casos, ambiguidade é intencionalmente produzida, caracterizando um recurso que enriquece o conteúdo do texto. É o que se observa no anúncio a seguir. Homens adoram mulheres doces e odeiam mulheres grudentas. Na peça publicitária, os adjetivos doces e grudentas apresentam mais de um sentido, visto que o produto anunciado é um creme hidratante à base de leite e mel. O duplo sentido pode surgir tanto pelas relações sintáticas, pela construção das orações, como pela polissemia de palavras. Quando um significante apresenta mais de um significado, dizemos que há uma polissemia. Quando um significante apresenta mais de um significado, dizemos que há polissemia. Em textos publicitários, por exemplo, esse recurso aparece com muita frequência. Há algum tempo, uma campanha contra a pirataria apresentou a seguinte frase, seja legal, não cumpre produto pirata. O publicitário explorou o duplo sentido da palavra legal, ou seja, a pessoa que age dentro da lei, pois pirataria é crime e a pessoa que na gíria é boa. Em textos jornalísticos, a dupla interpretação também aparece como recurso. Em dezembro de 1994, com a morte do grande compositor Tom Jobim, um jornal de São Paulo publicou o seguinte título, Brasil perde o Tom. Brasil, 1994. Um já extinto jornal usava com muita frequência a ambiguidade nos títulos de suas notícias, para atrair os leitores. Alguns exemplos ficaram clássicos, como a manchete, Cachorro faz mal à moça. Em linguagem popular, a expressão fazer mal à moça significa estropar, o que provocou uma grande vendagem do jornal. No entanto, ao ler notícias, o leitor descobria o que de fato ocorrera. Uma moça havia comido um cachorro quente e passado mal. O duplo sentido caracteriza-se como um recurso semântico, quando acrescenta sentidos ao enunciado, sendo explorado de uma forma intencional. A ambiguidade também pode ser um problema ao texto, quando provocar ruído na transmissão da mensagem. Nesses casos, trata-se de um erro e não de um recurso intencionalmente explorado. Outra forma de alterarmos o sentido de um enunciado, expressarmos determinado ponto de vista e por meio da ironia, que muitas vezes tomada equivocadamente, como qualquer humor, consiste em se fazer uma afirmação, que na verdade significa o oposto. Em termos específicos dos estudos linguísticos, trata-se de se negar na enunciação, aquilo que se afirma no enunciado. Nos estudos linguísticos, enunciado é a produção material do processo de enunciação. Um texto é um enunciado. Quando usamos ironia em conversas cotidianas, ela é facilmente percebida pela entonação de voz e pelo contexto. Quando a professora diz ao aluno que tirou zero em uma prova que ele foi muito bem, é ironia, óbvia. Se você foi muito bem na prova, como que você vai tirar zero? No entanto, em textos impressos, nem sempre a percepção da ironia é tão imediata. E quando ela não é percebida, a interpretação é totalmente equivocada. Obrigado. Obrigado.